No programa de comédia? Ah tipo a porra É tudo aleatório Que é? Foi bacana, mas não era pra ir embora agora Tipo as coisas aí É bem bacana Ele quer ir embora as duas mano Olha aqui, não Não, eu to quieta, vou deixar você morar assim que você lembrar Eu fico um tempo na Bahia Só o seu tio Agora ele vai vir tudo em cima O antes já não tava mais aguentando essa palhaçada Ele resolveu interromper Tá certo Errado ele não tá A gachinha A gachinha meu cavalo Ótimo menino, ótimo Eu não to conseguindo parar de rir O mundo não é de Deus não Ô Breti Peraí, chegou uma palha aqui É que a palha Como é que deu? Como é que você vai achar da mamãe não? Tá? Sexta-feira vai fazer dois, olha aqui Se começar assim, vai ficar chateado Olha aqui Ah mamãe Vai da onde Martim? Filha, a mamãe tá rindo que eu tive uma ideia O que que cê não vai... Atende, vê o que que é Vê quem é Será que é de São Pedro? Meu telefone tá tocando Atende, marca o compreensivo Ai só falta dizer que era um Pablo Picasso Ai que piadinha óbvia Mas cara já tá duro a mãe Ai meu rote, quase que caiu Que inacreditável, tu não tá triste com isso tudo? Triste? Eu acabei de falar que eu tô alegre e você não tá ouvindo Tem coerência? É que não era como fala Ah não, improvisou Aí tu me rodeou Entreguei tudo pra você Cheio de tristeza Cadê o sorriso da princesa? Oi Essa princesa tá... Cheio de tristeza Fizeram o cabelo da Dine Eugênio Olha aqui Olha aqui Michael, vamos concentrar Olha o ritmo Chegar de tristeza Cadê o sorriso da princesa? Adorava video show Adorava video balabela E a represália é com a cão Hum, que bom Maicon 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 Ah, é só pra rir um pouco Fala um negócio que... aí ó Mãe, pensa bem o que tu vai fará Não, tô pensando Caralho, esqueci de novo Porra Deixa, pode daqui, pode daqui, pode daqui Tchau